E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme que fez dar, tipo, uma origem pro A Mosca de 1986, que eu adoro, do Brandon Mosca. Então, esse é A Mosca da Cabeça Branca. É um nome estranho, mas é exatamente isso. Ele é de 1958, foi um filme que deve ter sido bem bizarro na época, e é praticamente a mesma coisa, assim. E o que muda é que, nesse filme, é a mulher dele que conta a história, não é ele mesmo que vai acontecendo as coisas, né? Ele acaba... como é que eu não vou dar spoiler? Ele acaba acontecendo uma fatalidade com ele, e é a mulher dele que conta toda a história, assim. Então, é bem legal, assim, mas é um filme bem imprevisível, é bem, assim, bobinho, algumas horas, mas é bem divertido de assistir. E é legal que deu origem à Mosca, né, que é um clássico do cinema de ficção. Só que a diferença é que, nesse filme, ele não se transforma completamente, que nem no de 86. E vai acontecendo as coisas bem rapidinhas, assim, é um filme bem rápido também. Tem uma hora e meia, tem o Vicente Price, que é um baita famoso, né? E esse é o mais famoso, assim, do filme, então... É um filme, assim, bem divertido de assistir, é um clássico, dá vontade de ver, assim, numa sessão da tarde.